Essa bela cachoeira fica a menos de 500 metros do centro da cidade de Rio Acima, a terceira cidade que a gente percorre acompanhando a Expedição Rio das Velhas Se Quero Vivo. Uma cachoeira bonita, mas infelizmente ninguém vem nadar aqui. A explicação é fácil, você não percebe nesse vídeo, mas o cheiro de rosto aqui é muito forte. A água infelizmente está poluída e essa bela cachoeira pertinho do centro da cidade não é frequentada por ninguém. Cidade de Rio Acima, zona rural da cidade. Aqui uma atividade mineral abandonada traz inúmeros prejuízos para a cidade. Estou filmando uma barragem de rejeitos sólidos que tem a presença de metais pesados como chungo e arsênio. O que chama a atenção é que esses rejeitos estão no mesmo nível aqui da estrada. E se a gente chegar um pouquinho aqui para o lado de cá, a gente vai perceber uma barragem de rejeitos líquidos. Uma chuva simplesmente consegue levar os metais sólidos até a barragem e também carrear parte desses rejeitos para o Córrego Vilela, que é um dos afluentes do Rio das Velhas.